Foi meu erro me entregar Você foi a própria ingratidão Ilusão, uma triste ilusão Que machucou meu peito Mas nada que fosse pra sempre durar Como eu chorei por te perder Mas valeram meus esforços pra te apagar Da minha memória, do meu coração Hei de encontrar uma nova e sincera paixão Agora, livre do passado, pronto pra viver Em busca de quem possa merecer Um lugar no meu coração Que possa me amar e dar a mão Vou sorrir feliz e cantar E só vou gostar de quem gostar de mim Agora, livre do passado, pronto pra viver Em busca de quem possa merecer Um lugar no meu coração Que possa me amar e dar a mão Vou sorrir feliz e cantar E só vou gostar de quem gostar de mim Foi meu erro me entregar Recebi o castigo Me tornei tão certo Tanto te amar Como eu lutei por te querer Jamais me desforço pra te agradar Você foi a própria ingratidão Ilusão Ilusão Uma atriz de ilusão Que machucou meu peito Mas nada que fosse pra sempre curar Como eu chorei por te perder Mas valeram meus esforços pra te apagar Da minha memória, do meu coração Hei de encontrar uma nova e sincera paixão Agora, livre do passado, pronto pra viver Em busca de quem possa merecer Um lugar no meu coração Que possa me amar e dar a mão Vou sorrir feliz e cantar E só vou gostar de quem gostar de mim Agora, livre do passado, pronto pra viver Em busca de quem possa merecer Um lugar no meu coração Que possa me amar e dar a mão Vou sorrir feliz e cantar Que só vou gostar de quem gostar de mim Meu coração Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto